Nesse vídeo eu vou estar falando sobre o comando Praner Esse comando aqui de novo, só que agora eu vou ter um sólido desenhado aqui Um retângulo, mas eu vou vir no comando Praner Popset que eu estou cansado de trabalhar nele aqui Na verdade eu não quero esse aqui, eu quero esse Praner Popset Praner Eu só vim aqui marcar uma distância 0, 1 centímetro 0, 1 centímetro Vem aqui ó Esse Praner já está aqui já Tem um Praner aqui ó Eu vou pegar ele e voltar aqui Esse Praner, esse Praner Tem outro esquema de Praner aqui ó Esse que é no meio, no central Então eu selecionei esse Praner aqui ó E vem aqui nesse outro Praner Aí já vai me criar um Praner aqui no centro Tem um Praner aqui no meio 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 Tem um pouquinho aqui Passa aqui Tem um Praner aqui Tem outro Praner, falei nele, só que quiser de Praner Dinheiro Tem um Praner Umav Betree Cria dois Praners Tem um Praner Tem uma parte de ânculo aqui Tem um Praner aqui Então eu vou selecionar ele ó Vim aqui ó Essa linha com essa linha Aí ó Vou ficar criando um Praner Não precisa de linha, é só criar e arrastar O outro plano, eu vou voltar o cliente de novo, a parte de ângulo, clica e arrasta. Agora eu vou voltar ele de novo, clica e arrasta. Eu vou criar o plano ao contrário. Olha lá. Está acionando aqui, tá vendo? Tem outro esquema de criar plano aqui também. Que é esse aqui. Eu vou criar dois pranos que ele se rege aqui. Eu vou selecionar essa linha com essa outra linha. Esse prano aqui. Está vendo? Tem outro prano criado também. Então aqui eu mostrei esse vídeo criando pranos insólidos. Pranos insólidos. Pranos insólidos.